Música Bem, primeiro eu acho que é um esforço importante da Fundação Percial Abramo em dar uma grande contribuição da discussão da temática da reforma política principalmente para trazermos à luz algumas questões que eu acho que precisam ser consideradas algumas questões surgem muito confusas, muito distorcidas como por exemplo a questão da participação da mulher que é uma das contribuições desse livro organizado pela Fundação então hoje a gente tem um congresso totalmente conservador, retrógrado há muitas pautas nossas das mulheres, da juventude, da questão racial e uma reforma política a discussão do que significa uma reforma política no Brasil é fundamental aqui em Minas eu acho que é importante, é de fundamental importância o lançamento do livro aqui porque aqui desde o início desse ano com o governo Fernando Pimentel a gente consegue vislumbrar novos horizontes para Minas então a gente deixa de sair das propagandas para de fato construir políticas públicas para as mulheres, para os jovens, para os negros, para a população do campo que antes a gente não via então é uma iniciativa muito importante parabenizar a Fundação Perseu Abramo pela iniciativa de organização do livro e pelo lançamento na capital mineira que a gente não viajar foi a partir do livro e pela iniciativa muito importante Obrigado.